Roda da NBA começando, Guilherme, pra falar mais uma vez do Phoenix, futuro campeão da NBA. Olha, tô pra falar isso, viu? Tô pra falar isso. Essa semana jogaram duas vezes contra o Utah Jazz. Que é um time... Tá lá entre os quatro. Vamos até olhar aqui onde o Utah Jazz tá. Tá em quarto, o Memphis já passou o Utah Jazz. Passou e deixou bem pra trás, viu? Essas duas derrotinhas aqui, porque o Utah Jazz perdeu umas duas vezes pro Phoenix Santos. Jogando uma em casa e uma fora. Donovan Mitchell tá fora também nesses jogos aí. Tá lesionado. Porém, no primeiro jogo. Quem deu as cartas, Gabriela? Quem deu as cartas na semana? Tem highlight dele lá no Instagram. Quinze pontos só no último quarto. Acho que tá bom. Fiz highlight só no último quarto. Terminou com 27. Nove rebotes. Três assistências. Três? Treze. Ah, você quer falar, porque tem mais. E teve o Devin Booker que terminou com 33 esse jogo. Aí, aí, no próximo jogo eles falaram. E aí, Simp3? E aí, vamos trocar? Vamos, vamos trocar. E aí, quem que foi agora? Nessa quarta-feira, aí jogando em Utah, 43 e 12 rebotes para o Devin Booker. Fiz bom. Foi mais humilde. 21 pontos. 21 pontos. Deixou lá a tranquilidade. Fala, deixa eu fazer uma pontinha aqui. Tá tudo certo. Exato. E aí, o Phoenix Suns, com essa daí. Tá em primeiro. Com essa daí, foi a oitava vitória seguidas. 38 vitórias, 9 derrotas. Tá? E há quatro jogos praticamente à frente do Golden State, que é o segundo colocado da conferência e da NBA. Então, tá caminhando bem aí para terminar. Para não chegar nas finais. É sempre assim. É perigoso quando o time começa a estar ganhando, está ganhando todo mundo. Eu não gosto muito não. Mas enfim. Você não gosta muito não, Gabriela? Não gosto muito não. O que você gosta, Gabriela? Eu gosto de times que você não dá nada e depois ganha. Falando em times que a gente não dá nada, desfalcado, de Kawhi Leonard e Paul George. Ah! Vamos jogar lá em Washington. Mas aí, é... E o Kaiju Kuzman começou. Como é que é Leonard Kenner? E o Bradley Bill começou. Eu tô falando com o que vocês não estavam escutando. Luke Kennard. Luke Kennard. Luke Kennard falou tudo bem, gente. Vocês podem ficar descansando aí, que aqui, ó. Mas, ô, caramba, mano. O Washington viu que colocou o jogo... Pegou o balde, encheu... Não, aí você fala. Colocou lá, encheu um monte de água. Falou, ah! Quer saber como perderam um jogo ganho? Pergunte-me como. É exatamente isso. 35 pontos, sabe? É, e aí recuperaram. Deixaram, recuperaram. E ainda tomaram 7 pontos em 10 segundos. Em 10 segundos. Que é tipo, gente, sério. 8 segundos, nem isso. Porque ele vai ter uma bola de 3 lá na PQP. Aí eles ficaram 3 pontos atrás. E aí, no poste de bola, ele pegou, deu a passada do lado, tomou falta, meteu a bola de 3 e ainda meteu o lance livre pra ganhar o jogo. Ou seja, podia ir pra prorrogação, mas não foi ganhar o jogo. Parabéns, Boston. Parabéns, Boston. Parabéns, Boston. Ah, mas é isso aqui. Mas é por isso que o basquete é legal. Porque as coisas podem mudar em 10 segundos. As pessoas não acreditam quando a gente fala isso. As pessoas que ficam assistindo futebol, ficam assistindo os outros esportes menores, não entendem. Falam, não, não é possível. Porque 10 segundos, só 10 segundos dá pra você fazer 7 gols em 10 segundos. A gente fala, no basquete dá. No basquete dá e é legal pra caramba. E é muito legal. É o de Los Angeles Lakers que foi até Brooklyn. Voltou outro de James, né? Graças a Deus, graças a Deus, voltou outro de James. Não fez grandes coisas, porém só a presença dele já é importante pro Lakers. Aquela pessoa que você fala, é aquele cobertorzinho quentinho. O cobertorzinho quentinho que tá lá. Aí você fala assim, tudo bem, ele tá ali, ó. Tá muito legal pra mim. E o Lebron James continuou com 33 pontos, 7 rebotes, 6 assistentes. E quantos outros que ele mete mais de 25 pontos? 7, 17, 17, 17 jogos, mais de 25 pontos. E a gente não ia falar, mas eu vou falar de mais um joguinho da terça-feira aqui, que foi o Minnesota, que foi até Portland e ganhou com uma bola no finalzinho do DeAngelo Russell. Foi até um topo do Anferno Simples, mas ele já tinha batido a bola na tabela. E aí o Minnesota tá como? Tá brigando pra ir lá. Caramba! Minnesota aí, ó, com essa daí foi a segunda vitória consecutiva, 7 nas últimas 10. O Minnesota tá indo muito bem, de vento em pouco nessa temporada. A gente tem que falar de ontem? De ontem a gente tem que falar. Ah, Cleveland! Gente, Cleveland! Até fiquei, perdi a voz. Cleveland! Meu Deus, gente! Confronto direto contra o Milwaukee Bucks! Quando isso, gente? Que mundo, 2022! O que que tá acontecendo? A gente tá colocando o Cleveland e Milwaukee no mesmo lugar! E aí eu vou te falar o que aconteceu, Gabriela. O que aconteceu, Guilherme? A noite de ontem começou com a seguinte posição de classificação. Como começou? O Brooklyn Nets estava em terceiro, o Milwaukee Bucks estava em quarto e o Cleveland Cavalini estava em quinto na conferência, Alex. Com a vitória do Cleveland pra cima do Milwaukee, já trocou de posição com o Milwaukee, foi pra quarto. E com a derrota do Brooklyn pro Denver, o Cleveland tá onde agora? Em terceiro! Por isso eu sempre sou terceiro! Que que é isso, é uma música? Ah, que é isso, gente? É anos 80, rock anos 80. Trage a rigor. Tem que saber essa música aí. Vocês falam que eu fui só no sertanejo? Você só fica no sertanejo. É, então tá. Não é, não. Que Jones tem uma playlist. Nossa senhora, Jones, que orgulho, que orgulho. Kevin Love, 25 pontos de nove repotes. Calma aí, a gente não pode dar uma informação dessa aí, não deixar no ar. Vai lá no arroba Jones Tombini e pergunta cadê essa playlist, pede pra ele divulgar com vocês. Exatamente, Jones, que orgulho. Que que você tá falando? Do Kevin Love. Kevin Love. Não só o Kevin, gente, mas até o amor de Deus do Cleveland. E a cravada do Eva Mobley na cabeça. Acho que ele nem viu, ele foi e nem viu que era o homem. Não, o Yannis vai, ele não viu. Não, ele não viu, porque você sabe que é ele, ele não ia dar aquela enterradinha lá. É, mas o Yannis foi bem também, como sempre, né, 26 pontos de rebotes, mas... O que que você quer falar do Mephees? Não fala do Mephees, só pra gente falar do Jamoran. É, Jamoran, só assim, o Mephees foi até San Antonio. Deu. 118 ou 110. Deu. Foi. Sem o Dylan Brooks ainda, sem o Kyle Anderson também. Isso não interessa, porque quem estava jogando? Jamoran. Com 41 pontos. 41 pontos, menino. 8 assistentes. Se ele não está sendo considerado como most improved e também como MVP, eu não entendo nada de bastante. É isso aí, Gabriel, eu também acho, porque o Mephees está onde? Também está onde? Em terceiro! Por isso eu sempre estou terceiro. Só atrás de Phoenix e Golden State, o que está acontecendo com isso, gente? Está louco, o gerente está muito louco. Está muito louco, porque o Mephees é o terceiro não só da Conferência Oeste. De toda a Conferência? Da Liga toda. Da Liga? É, ué, está aí, mesmo, uma campanha melhor que Miami e Chicago. A Liga é a Conferência Oeste, malandro. A Liga é a Conferência Oeste. Você está achando o quê? Que é quem? Quem? Who is? Who is Conferência Oeste? Who is Conferência Oeste? Who is Conferência Oeste? Aqui é só Conferência Oeste, malandro. É isso, Gabriel. Porque eu sou Conferência Oeste. Olha os três times que podem ser campeões dessa bagaça. E o Lakers? Espera aí. Olha aqui os números que está o Lakers aqui. 17, eu quero nem falar esse número. Eu quero nem falar. 1, 6 mais 1. Phoenix, Golden State, Memphis, mais ou menos. Mas esses dois times, qualquer time que joga contra eles, é difícil de ganhar. Uma final de Conferência. É, Manu? É, vai ser. E assim, gente, só para a gente não passar batido, Miami está em primeiro. Oh, Miami, estamos deixando quieto, né? Deixar quieto quem está quieto. Deixar quieto quem está quieto. Ele está líder, é líder ainda? É líder, ele vai continuar líder e ninguém vai tirar o Miami do primeiro lugar da Conferência Oeste. Deixa lá. Miami, Chicago, quem? Cleveland. O que está acontecendo na Conferência Oeste? Gente, está tudo bem. Está embolado aqui. Do Cleveland até o Philadelphia, que é o sexto, tem só o Milwaukee que tem 20 derrotas. O Cleveland, o Brooklyn e o Philadelphia tem 19. Diferencia aí o número de vitórias. Estatísticas. Como eu sou de humanas, está tudo certo. Eu sinto, sinto que onde o time vai ganhar, ele vai nas estatísticas, eu sinto. Estatísticas é um apoio só. É um apoio. Qual que é o outro? É como o time está jogando. É como o time defende. Humanas. Viu como humanas é melhor que a gente doer? A bagunça do vestiário. Essa influencia. Então tá bom, é isso? É isso. Deixa que quem vai ganhar essa bagaça... Memphis e Cleveland. É possível eles fazerem a final da NBA? Coloca aqui. Sério, esse seria o maior plot twist da história. História de toda NBA. 2022 está aí para isso. Acho que nada ia nos perder mais. Então tá bom, gente. Um beijo. Curso que você comente. É nóis. É um beijo. Se inscreva aqui embaixo, gente. Vai, faz favor. Eu já fiz a dancinha, ó. Você nem está vendo. Está vendo? Você está aqui, ó. Você cantou, Guilherme. Mas só você dançar, porque você fica cantando.